E aí, povo lindo do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua net novela com a mesma roupa sem trocar o figurino. Pra você que tá acompanhando todos os dias, você já percebeu que a gente tá com as mesmas roupas fazendo uma maratona de gravação hoje pra vocês. Eu vou aparecer nesses vídeos? Vai aparecer nos vídeos tudinho pra quem tava reclamando. Então, antes de um vídeo, vamos cantar a nossa musiquinha. Único canal de Portugal, convido todos os dias. Gente, então voltando, hoje eu queria falar com vocês, só que nem sabe o tema, eu tô gravando aqui, Vuzela, agora que vai me falar sobre o verão. Nós chegamos aqui no finalzinho da primavera, chegamos dia 17 de junho. E hoje, estamos no outono já, acabou o verão inteiro, a gente quer falar sobre o que a gente achou do verão, como é que foi pra gente aí, o que a gente tem do lado positivo e negativo. Então, eu já queria começar falando aqui um dos pontos positivos, que eu não vivi as outras estações ainda, a gente tá vivendo agora, mas um ponto que eu achei muito massa é que tem muito evento. Muito evento esportivo, muito evento de música, tem muita coisa o tempo todo na rua, as pessoas estão sempre alegres e já me disseram que no inverno não é assim. Então, esse é um ponto positivo. E aí, Bê? Outro ponto positivo é porque anoitece muito tarde. Quando a gente chegou aqui, tava anoitecendo tipo 10 da noite, 10 de beijo, então a gente conseguiu curtir o dia. Eu trabalhava até 7 e meia da noite, quando saía, tava de dia, a gente saía, voltava pra casa 10, 10 e meia, 11 horas, tanto que mudou até o horário de sono natal, porque ela não conseguia dormir de dia. Então, um ponto negativo que eu vejo é o fato de aqui anoitecer muito tarde no verão. O que ela vê como um ponto positivo, eu vejo como um ponto negativo. E eu vou explicar porquê, gente, 10 e meia da noite tinha só o macho, pelo amor de Deus. Tu é doido, homem. Ai, eu gosto. É, a gente ficava doidinha, tinha que baixar a persiana pra fazer o blackout todo na janela lá, pra poder conseguir dormir. Era muito. Poder dar sono, na verdade, porque o Potoco ia se acostumar. Pois, o Potoco dormia, acho que 6 horas da noite, 7 horas. 6 e meia, 7 horas. Porque ela quando viu o sol se pondo, ela já começava a se preparar pra dormir, dava o soninho dela. E como aqui o sol tava se pondo, o sol se põe há cerca de 10 horas, 10 e um pouquinho, ela começou a dormir 10 e um pouquinho, tanto que hoje ela dorme de 11 da noite. Coisa que a gente... Agora, como o verão tá acabando e tá diminuindo o horário, tá escurecendo umas 7 e pouco já, 8 horas no máximo, ela já tá começando a dormir mais cedo. Ela já voltou a dormir umas 10, porque antes ela tava dormindo 11 horas e meia-noite, e era a hora que tava se falando por causa do sol. Agora ela já tá diminuindo uma hora. Eu espero que volte mais, porque... É, vamos ver, vamos torcer pra o inverno trazer o som do Potoco pra mais cedo. Porque ela tá dormindo muito tarde, mas eu não gosto disso não, sempre achei ruim isso em criança. Uma coisa que eu achei bem negativa é porque aqui oscila muito o tempo no verão, então a temperatura máxima e mínima é sempre uma diferença, assim, gritante. Mínima 15 graus, máxima 35, como foi hoje. A amplitude térmica, gente, é gigante. Então, tipo, você sai de manhã de casaco e tem que tá sem camisa. Eu tenho que sair de casaco e por baixo tá com a regata, porque quando der o horário, tipo, umas 10, meia da manhã eu tenho que tirar o casaco e botar a regata. É tenso, é tenso isso. Eu achei isso bem tenso. Essa parte é complicadíssima. Tem alguns clientes que falam assim, ah, mas você não veio do Brasil, não era quente lá? Eu fiz, não, não tem como, porque a gente pegou mais de 40. Esse é um ponto negativo, o calor daqui, gente, é... É um calor abafado. Quente, é quente, pelo amor. É quente, não tem vento. Eu lembro que quando eu fiz um vídeo lá no começo do canal, lá no Gênesis, no Velho Testamento do canal ainda, teve um inscrito que comentou de Portugal, tirando onda comigo, brincando, dizendo, ah, que eu falei que escolhi Portugal, Braga, porque é mais frio. E ele falando, oh, o verão aqui é bem quente. E na época eu tava no comecinho, o verão não tinha pego. O verão ele demorou, né, meio a começar. É, a gente chegou aqui com 32 graus e a gente tava achando muito quente. O verão, o verão esse ano, disseram que demorou bastante a pegar, ele tava com temperaturas de primavera. Então, assim, disseram, se prepare. E realmente, quando chegou, teve um dia aqui que deu 40 e pouco, 42 graus, sensação de 45. Pelo amor de Deus, eu quase morri. Eu passei mal, tive crise de enxaqueca. Eu passei mal, o mundo tava de esmaiar, foi... Foi tenso o negócio. E ainda deu azar porque tava com o ar-condicionado quebrado no meu trabalho, então eu realmente passei mal. Só Jesus na casa. Então o negócio foi tenso aí. Mas é esperto, né? É. Então, as coisas muito boas de verão são os esportes, tem muita coisa, tem muita coisa do ar livre, tem, como eu já falei pra vocês, tem bastante coisa acontecendo na cidade e isso é muito legal. E aqui em Braga ainda mais porque a gente é a cidade europeia do desporto desse ano. É, teve muita venda de esportes, toda semana que eu atento. A gente já viveu muita coisa, a gente já viveu muita coisa nisso. Ah, uma coisa que eu achei positiva também foram as piscinas. É, as piscinas, né? Aqui tem umas sete piscinas. E aí, as piscinas públicas ficam abertas. Tem até um vídeo no canal na piscina. Pesquisa aí. As piscinas ficam abertas. Piscina municipal, piscina municipal, você pode ir lá e tal, é muito legal. Tem até o seu Macedo, nosso corretor que alugou, dando um mortal lá. Pelo amor de Deus, se eu fizesse aquilo eu morria lindo. Então você tem essa opção de dar os campos abertos, de como a gente foi no Gerês. Também tem um vídeo no canal no Gerês. Me disseram que tem uma parte lá, parece que fecha, eu não sei ainda. Por favor, portugueses do canal, o nosso Google do Portugaliário, ajudem a gente. Eu não acho que fecha, porque não faz muito sentido, mas disseram que fecha em algumas partes. Eu acho que tem algumas partes que não dá pra ir por causa do perigo, né? Isso deve restringir a entrada. E apesar de mesmo no verão, a água é gelada. Mas já me falaram que no verão a água é gelada e no inverno a água fica morna. Mas fica morna em relação à temperatura do lado de fora, né? Porque qualquer coisa em relação a zero grau do lado de fora fica morna. É, é verdade. Então eu acho que é isso. Apesar do calor exagerado, gente, como eu já falei no canal algumas vezes, eu sou de Mossoró, sou de Natal. Mas a gente estava acostumado com o calor a vida inteira. Era quatro estações do ano, né? Verão, calor, quentura e mormaço. A gente só tinha calor, calor e calor. Natal era 25 graus de noite e 30 graus de dia. Então era só calor todo tempo, todos os dias. A gente espera o frio. Se Deus quiser, o frio vai chegar. É mais engraçado que sempre fez muito calor. Aí num tempinho antes da gente sair, começou uma onda de chuva lá em Natal. Natal foi. Teve 20 graus em Natal. Olha aí, 20 graus em Natal eu não peguei. Não, eu também não. Pois é, pois é isso aí. O que a gente achou, o que eu achei ruim do verão, gente, é o calor. Eu realmente não gosto. Eu tenho uma aversão. Por causa do lugar que eu nasci, é meio que um trauma. Mossoró é muito quente. Então a gente espera que no outono agora venha o frio e que caia as folhas. E a gente possa cantar, fazer. Eu tenho os bonecozinhos de neve nas folhas no chão. E a gente vai contar pra você no final do outono aí como é que foi a nossa impressão sobre o outono. Sobre o verão foi isso. Esse foi o nosso primeiro verão e nossa primeira estação do ano aqui em Portugal. Nós amamos, apesar do calor, nós aproveitamos pra caramba. E nós, claro, compartilhamos tudo com você, assim como faremos depois. Esse foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, deixa o like aqui pra gente. Faz o like aqui. Deixa o likezinho. Comenta o que você achou. O que você achou do verão aqui. O que você acha do verão no Brasil. E é isso. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau.